Oi, eu sou o professor Ricardo André Soletti. Nesse vídeo você vai ver a resolução da questão de número 18 da prova da PUC do Rio Grande do Sul, de medicina, ou seja, prova do verão de 2025. Seja bem-vindo. Se gostar do vídeo, eu conto com o teu like e se inscreve no canal. Vem! A questão número 18 diz o seguinte, o polinômio de quarto grau P de X é indivisível pelos polinômios P1 de X que é igual a X ao quadrado mais 7X mais 12, P2 X que é igual a X ao quadrado mais 6X mais 8 e P3 X que é X ao quadrado mais 4X mais 3. Então, a soma das raízes de PX é alternativa A, 10, alternativa B, 17, alternativa C, menos 17, alternativa D, menos 10. Qual será a resposta? Vamos lá, vamos calcular. A questão 18 diz que P de X é um polinômio de quarto grau. E quando fala que é de quarto grau, eu tenho que lembrar que ele tem 4 raízes, apenas 4 raízes. E aí, foram dados, foi dito que vai ser divisível pelo polinômio P1, P2 e P3, todos eles de grau 2. Eu preciso descobrir a raiz ou as raízes. Se eu aplicar básca ou some produto em qualquer um desses polinômios, eu vou obter as raízes. E essas raízes serão as raízes desse PX. Vamos lá, rapidinho. P1. P1 de X é igual a X ao quadrado mais 7X mais 12. Portanto, X ao quadrado mais 7X mais 12 é igual a 0. X é igual a menos 7 mais ou menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12, dividido por 2 vezes 1. Eu tenho a linha de colocar esse 1 aqui, porque muitas vezes quando não é, a gente esquece. X é igual a menos 7 mais ou menos 49 menos 48, dividido por 2. X é igual a menos 7 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. X é igual a menos 7 mais ou menos 1 sobre 2. Primeira raiz. Menos 8 sobre 2, que dá menos 4. Primeira raiz. Segunda raiz. Menos 7 mais 1, dá menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Achei duas raízes. Vou fazer o mesmo procedimento para os outros dois. P de 2X vai ser X ao quadrado mais 6X mais 8. X ao quadrado mais 6X mais 8, tem que ser igual a 0. X é igual a menos 6. 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8, dividido por 2 vezes 1, que dá menos 6. 36 menos 32. Então, X é igual a menos 6 mais ou menos raiz de 4 sobre 2. X é igual a menos 6 mais ou menos 2 sobre 2. Vai ser menos 8 sobre 2, que dá menos 4. E menos 6 mais 2, menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Yes. Olha só, aqui já começou a aparecer um detalhe importante. São só 4 raízes. As repetidas não interessa. Então, essa aqui está fora já. Por quê? Porque ela já apareceu aí. E quais são as raízes que eu tenho? Raízes. Eu tenho menos 4, menos 3 e menos 2. Menos 4, menos 3 e menos 2. E o último, como é que eu vou fazer? Vou fazer o quê? Vou fazer a mesma coisa. Aplica a pasta. P de 3X é igual a X ao quadrado mais 4X mais 3. X ao quadrado mais 4X mais 3 é igual a 0. X é igual a menos 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 3, dividido por 2 vezes 1, que dá menos 4 mais ou menos 16 menos 12 sobre 2. X é igual a menos 4 mais ou menos raiz de 4 sobre 2. X é igual a menos 4 mais ou menos 2 sobre 2. Dá menos 6 sobre 2, que dá menos 3. E menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Olha só. 1 menos 3 já apareceu antes. Está fora. Quem é que me interessa ainda? 1 menos 1. E aí a questão pede. Some as raízes. A soma das raízes. Menos 4, menos 3, menos 7. Menos 2, menos 9. Menos 1, menos 10. Essa é a resposta da questão. A alternativa correta para essa questão é letra D. Espero que você tenha gostado. Dê o like. Obrigado.